A maior batalha do universo, a verdadeira luta entre o bem e o mal. Leia, estude, busque iluminação do Espírito Santo e assuma seu lugar neste conflito. Essa escolha definirá seu futuro eterno, o Grande Conflito. Livro O Grande Conflito, capítulo 23, O Santuário. Isaías 59, versos 1 e 2, nos diz que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir e nem com seus braços encolhidos para que não possa nos salvar. Mas lá nos diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E veja que Deus maravilhoso, dentro do plano da salvação, Deus diz lá em Êxodo 25, 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, mesmo a raça humana pecadora, ainda assim Deus deseja se aproximar de seus filhos. E para isso, Ele apresenta o modelo de como deveria ser este santuário. Portanto, nós podemos dizer que o santuário foi um recurso pedagógico, uma maneira utilizada por Deus para exemplificar, para mostrar aos seus filhos, para falar na linguagem de seus filhos como seria o plano da salvação. No santuário, a água era Jesus, representava Jesus. O pão ou os pães representavam Jesus, o pão da vida. A luz, o candelabro, representava Jesus. Tudo isso para comunicar aos seus filhos que Deus não os havia abandonado, mesmo mergulhados em seus pecados. Hoje, nós também temos a oportunidade de relermos ou lermos o conteúdo do livro Grande Conflito, especialmente o tema do santuário, de nos lembrarmos que Deus continua trabalhando pela nossa salvação. Lá no santuário, o último evento ou o encerramento das festas anuais era no dia 10 do sétimo mês, que acontecia a purificação do lugar santíssimo. Queiramos ou não, a sujeira faz parte da vida humana, mas Deus deseja nos limpar, deseja nos purificar. Por isso, nós precisamos olhar hoje para o santuário celestial e ver o trabalho de Jesus à direita do Pai, como um trabalho para nos aproximar do Pai, para restabelecer esse relacionamento, essa conexão, uma vez rompida pelo pecado. O santuário mostra que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que ascendeu ao céu, que Jesus venceu.